Olá a todos, esse vídeo tem como objetivo a construção de uma pequena API que será utilizada para consumir em aplicação web, aplicação mobile e o intuito aqui é justamente construir essa API para que a gente consuma ela por meio de uma aplicação mobile provavelmente eu vou fazer um vídeo aí depois sobre a Ionic também e nós utilizaremos essa mesma API que será criada agora no caso, nos próximos vídeos eu coloco o link desse vídeo que provavelmente também eu deixo aí na descrição o link para o GitHub com esse projeto então primeiramente eu vou falar um pouco sobre o que a gente vai utilizar para construir esse servidor para as rotas nós utilizaremos o Express, mas não especificamente ele então nós utilizaremos um outro pacote aí que chama RESTful API que ele vai fazer o uso do Express para que a gente consiga servir aí os nossos dados basicamente são esses dois pacotes para a estrutura básica do servidor para acesso ao banco a gente usa o SQLize para fazer isso então a primeira coisa eu vou abrir aqui um terminal na minha área de trabalho mesmo e vou começar aqui criando um diretório para o nosso projeto no caso eu vou chamar aqui de API então dentro dessa API a gente vai construir aqui todo o nosso projeto primeiro passo, como é um servidor Node eu vou usar o npm para iniciar a aplicação para iniciar o projeto dessa aplicação então vou dar aqui npm init e nesse init eu vou passar algumas informações referentes a esse servidor então no caso aqui nós temos nome, versão, descrição ponto de entrada, ponto de entrada eu vou mudar para app.js que é o que eu estou acostumado comando de teste, o repositório do git, etc, etc, etc então informado de todas essas questões nós temos aqui o nosso package liaison o que é o package liaison? ele é um arquivo que ele descreve o nosso projeto então tem todas aquelas informações que nós entramos ali e mais as informações das dependências desse projeto a gente já vai ver como que a gente alimenta esse arquivo com as dependências então vamos fazer esse processo das dependências agora eu tenho aqui o npm install que eu posso usar para instalar qualquer dependência que esteja no repositório do npm então npm install, como eu disse, a gente vai usar o express aquele outro pacote que eu disse que seria para API é o restful API nós podemos passar aqui vários pacotes separados para o espaço que não tem problema nenhum então esses dois são para as rotas agora nós vamos entrar no banco então vou passar aqui o SQLize vou passar um outro pacote auxiliar aqui que depois a gente vê para o que é que é o SQLize CLI o módulo de linha de comando precisamos também dos pacotes do banco então no caso como eu vou usar o postgres eu vou instalar o pg e o pg hstore esses são os pacotes que a documentação sugere para que a gente use, no caso do postgres então caso você queira utilizar outro banco aí que ele tem suporte a MySQL SQLite, entre outros aí é só dar uma olhada na documentação do SQLize que lá tem a lista de pacotes para cada tipo de banco de dados então saindo agora do banco de dados acredito que sejam todos esses os pacotes nós temos também o body parcer esse cara ele é um pacote auxiliar que a gente vai usar para que a gente consiga capturar informações do corpo da requisição e colocar isso tudo dentro de um objeto da nossa requisição um objeto que é acessível dentro dos midwares então feito isso eu vou passar aqui um menos menos save como eu comentei a forma como a gente vai alimentar o nosso package json com as dependências seria com esse menos menos save ou seja, além de eu fazer a instalação dessas dependências eu estou fazendo o registro delas no package json para que caso eu precise instalar essas dependências novamente como por exemplo eu envio esse projeto para o git sem as dependências e depois eu baixo esse projeto em outra máquina a única coisa que eu preciso fazer é rodar o npm install e eu não preciso passar mais nenhum dos pacotes que nós passamos aqui porque eles estarão todos registrados então vamos instalar aqui e aguardar o processo feita a instalação Aqui ele já informou para a gente os pacotes que foram instalados e as respectivas versões. Feita essa instalação, nós podemos ver aqui que nós temos a pasta NodeModeless. No caso do Node.js, utilizando o gerenciador de pacote deles, que é o MDPM, nós acabamos gerando essa pasta, uma pasta padrão para as dependências do Node. Nós podemos inicializar a construção desse projeto. Como eu tinha dito que o nosso ponto de entrada era app.js, eu vou criar esse arquivo aqui para que a gente possa começar a editar. Antes de entrar propriamente nesse arquivo e começar a construção do servidor, vou rodar aqui um binário que ele se encontra em NodeModeless. Tem uma pasta oculta aqui dentro, .bin. E nessa bin, nós temos um conjunto de binários dos nossos pacotes. Então, tudo que a gente instala aqui tem CLI, que é a linha de comando, nós temos acesso dentro dessa pasta bin. Então, eu vou rodar aqui o SQLize, passando o parâmetro init. Feito isso, nós temos aqui o nosso projeto SQLize. Pode ver que ele criou aí, é um passo de config, models, migrations e a pasta seeders. Eu vou abrir isso aqui no gedit, a nossa app.js, que é o arquivo que eu criei e eu coloquei no package como nosso ponto de entrada. E aqui nós podemos ver aqui, de forma mais organizada, esses arquivos. Vamos abrir aqui alguns. Nós temos aqui a config, que vai basicamente concentrar as informações de configuração de banco de dados. Dentro de migrations, nós teríamos as nossas migrações. No caso, a gente não criou nenhuma. Models, nós teríamos os modelos. Ele vem com esse índex aqui, que eu vou explicar mais para frente o que esse cara aqui está fazendo aqui. NodeModels, a gente já viu a série de dependências. E a pasta seeders também teria as nossas seeders para o banco de dados. Os arquivos, que no caso aqui, no início, ela está vazia. Os outros arquivos, nós já vimos. App, que nós criamos. Package. Esse PackageLock é aí do gerenciamento do npm. Nós não precisamos nos preocuparmos com esse arquivo. Então, vamos começar aqui a escrever. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o conjunto de dependências. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, Express, Require, Express. Então, eu pego aqui o Express. Posso construir a minha app por meio do Express. E... opa, faltou um E aqui. Aí. E com isso, nós poderíamos criar, por exemplo, uma rota aqui. Então, eu posso colocar aqui, app.get, por exemplo. Um get na barra. Tem aqui um pequeno midware, né? Que vai tratar isso. Ele tem aqui a referência para a resposta. E a referência da requisição. Vou fazer aqui um res.send. E eu vou colocar aqui algo só para ilustrar. Ok. Feito só isso, nós não conseguimos... Acessar isso via navegador. Porque nós não colocamos o servidor para ouvir as requisições. Então, aqui o que nós passamos? A porta. Caso eu vou passar a porta 3000, que é a porta que eu estou acostumado a trabalhar em Node. Eu posso passar aqui também uma função callback, para que eu consiga ser avisado que esse servidor está ouvindo. Então, eu posso colocar, por exemplo, ouvindo na porta 3000, por exemplo. Feito isso, eu já posso abrir isso no navegador. Eu vou só acessar a pasta da API aqui, para que a gente possa rodar o comando Node.app. Deu um erro aqui. Tem outro servidor rodando na porta 3000. Provavelmente algum... Deixa eu ver aqui. Algum servidor que ficou travado aí. Mas não tem problema. Agora sim. Então, eu tinha um outro servidor aí que ficou ouvindo, segurando essa porta. E agora está resolvido. Eu vou abrir aqui... Esse cara aqui, o pôster. É um complemento do Firefox, tá? No caso está Ice Weasel aqui, porque eu estou usando no Linux. Mas é a mesma coisa no Firefox. O que ele faz é permitir que a gente faça qualquer tipo de requisição aqui, com qualquer tipo de verbo HTTP. Então, no caso, eu vou usar ele para ilustrar aqui, mas eu poderia... Como é get, eu poderia fazer isso direto no navegador. Então, por enquanto, não é muito útil para a gente. Só é útil porque está aqui aberto já. Mas ok. O que a gente pode fazer agora? Eu posso pegar, por exemplo... É... A dependência do REST. Que é o REST FULL. Então, require... Opa... REST FULL API. No caso, eu tenho que passar aqui também a nossa app. Porque, como esse cara é escrito com base no Express, ele acaba utilizando o projeto Express para fazer as rotas dele. Então, o que ele faz é só facilitar a nossa vida para utilizar o Express para criar essa API. Então, feito isso... Peguei aqui o REST. Eu posso começar a fazer algumas coisas. Por exemplo, eu posso criar uma controladora do REST que vai responder a determinadas rotas. Essas rotas, nós não precisaremos colocá-las explicitamente. Colocar lá... REC.GET. Barra. Posts. Barra. Um ID, por exemplo. Passado como parâmetro. Nós não precisamos fazer isso. Ele vai fazer todas as rotas para a gente. Mas, para isso, a gente precisa registrar uma controladora e fazer o REST dela, né? Que seria gerar as rotas. Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, um REGISTER UNDERLINE CONTROLLER. E eu passo aqui um nome. Vou dar aqui o nome de POSTs, né? E passar quem vai tratar isso. Vou chamar aqui de POSTs CONTROLLER, que é a implementação da controladora dele. No caso, esse cara não existe ainda. E daqui a pouco a gente vê como que a gente cria isso. Como eu disse, para registrar uma rota, eu posso fazer RESTURCES. E passar aqui o nome de uma controladora previamente registrada. Então, no caso, eu tenho POSTs. Eu posso fazer o RESTURCES desses POSTs. Até aí, tudo certo. Eu vou apagar essa rota, porque como eu disse, nós não usaremos essa construção de rotas padrão do Express, né? E eu vou criar agora essa POST CONTROLLER. Então, eu vou criar aqui uma nova pasta dentro do nosso projeto. Eu vou chamar de CONTROLLER. Nessa pasta, eu vou criar aqui a série de arquivos que nós teremos. Que no caso, por enquanto, só vai ter a POST CONTROLLER.js. Dentro dessa controladora, nós podemos começar aqui definindo a nossa POST CONTROLLER. Pode ser como uma constante mesmo. E vai receber um JSON. Esse JSON, o que ele tem de importante nele? Ele tem a implementação de uma controladora do RESTFUL. Pela documentação, nós temos esses métodos lá. Com exceção desse DELETE aqui. Esse DELETE, ele está escrito de forma errada na documentação do pacote. Lá está como REMOVE. Então, se você usa REMOVE, aí não funciona. Eu acabei descobrindo isso olhando o código dessa API. Então, com exceção desse último método, os outros funcionam perfeitamente conforme a documentação. Vocês só precisam fazer esse pequeno ajuste aí. Então, aqui no POST CONTROLLER, nós temos o FINDER. Eu vou explicar cada um desses caras, tá? Então, FINDER, SECURY, INDEX, RID, CREATE, UPDATE e DELETE. Então, esses caras aqui, alguns são bem intuitivos, né? Até o INDEX nós podemos falar que eles são bem intuitivos. SECURY também. E o FINDER pode causar um pouco de confusão aí, para o que ele serve. Mas, por enquanto, nós vamos trabalhar com eles. Eu vou apagar esses caras aqui, porque para os testes eles vão nos atrapalhar. Como nós não temos o BANCO ainda, nós podemos fazer sem esses dois caras. Então, o INDEX, o que ele seria? Ele seria a listagem dos nossos objetos desse tipo de entidade. Então, nós temos aqui a POST CONTROLLER. Nós estamos lidando com entidades do tipo POST. Então, isso aqui deve retornar POSTs para o usuário. No caso, o INDEX, ele vai retornar sempre a lista, sem nenhuma restrição. Esse DATA é, na verdade, um CALLBACK, que você pode chamar. E você pode passar aqui FALSE, para falar que não tem nenhum erro. E passar um objeto qualquer aqui. Então, eu coloco aqui, no caso, seria uma lista de objetos, né? Vamos colocar certinho aqui, conforme o conceito. É uma lista, mas vai ter só um objeto mesmo, só para a gente testar. Então, está aí. DATA, FALSE e uma lista de objetos que a gente quer retornar para o usuário. Para que isso fique disponível em outros arquivos, JS, nós vamos exportar isso. Então, MODELY.exports recebe POST CONTROLLER. Então, com isso, eu posso fazer um REQUIRE desse cara em qualquer outro arquivo. Então, aqui, por exemplo, posso criar aqui um local aqui, que eu vou chamar de CONTROLADORAS. Posso fazer aqui CONST, POST CONTROLLER, REQUIRE... É... Está dentro da pasta CONTROLLER, né? Então, ponto, barra, CONTROLLERS, CONTROLLERS, barra, POST CONTROLLER. Isso. Ponto JS. Não, ponto JS não. Desculpa. Aqui nós não precisaremos disso. Então, OK. Está aí registrado a nossa controladora. Nós estamos passando ela aqui, fazendo as rotas para ela. E, provavelmente, nesse momento, nós temos acesso a algumas rotas padrões dele. Vamos ver o que deu aqui. Não é uma função. Então, esse RECERCES aqui, provavelmente, é RECERCES. Aí, OK. Eu achei que era RECERCES, mas é RECERCES. Aqui, estudei essa documentação hoje, então, algumas coisas eu não me recordo. Então, a partir desse momento, seria possível fazer um GET em POSTs. E ele falou, ó, status, sucesso. E os dados dessa requisição é esse vetor aqui. No caso, é o vetor que eu informei lá. Como o código aqui está como sucesso, o código está 200. Tudo certo até então. Então, vamos continuar. Minimizar esse cara. E agora, nós podemos fazer isso funcionar a partir do banco, né? Porque aqui nós estamos pegando e enviando um vetor fixo, né? Nós definimos aqui dentro mesmo. Nós podemos fazer agora as nossas entidades do banco. Aqui dentro de MODELS, tem esse arquivo INDEX que eu falei que eu ia explicar o que era. Basicamente, o que ele faz é pegar o conjunto de modelos do SQLize e fazer a importação dele para o SQLize para que isso fique disponível no local centralizado. Então, aqui nós temos o registro das dependências, né? Estou pegando as dependências, criando algumas variáveis, pegando configurações, etc. Aí eu crio uma instância aqui do SQLize, né? Dou um new aqui nele. E eu faço a leitura do diretório models. Eu pego todos os arquivos que não são ocultos, né? Que tem o final .js e que o nome difere do nome INDEX.js, que é o desse próprio arquivo. Então, ele vai fazer isso, vai ler todos esses arquivos que terminam em .js, com essas restrições que eu falei. Vai fazer um FOR e para cada um desses caras, ele vai pegar e vai fazer um import para dentro do SQLize. No caso, ele coloca tudo dentro desse objeto DB, que ele declarou aqui, e ele coloca no seguinte formato, né? A posição do nome do modelo, associa ao modelo. Então, fica bem simples. Então, por exemplo, se nós precisamos acesso ao modelo POST, nós pegamos o objeto instanciado .POST. E nós temos o modelo na mão. Aqui no final, além de todos os pacotes, ele coloca o SQLize instanciado, que seria esse SQLize minúsculo, né? Que ele deu um new aqui. E passa também o próprio pacote, a dependência. Então, você tem acesso, nessa exportação que ele vai criar aqui desse índex, ao arquivo instanciado e à biblioteca em si. Então, ele faz aqui o export desse DB. No nosso controller, nós vamos pegar cada modelo que a gente for criar. Então, eu vou começar criando logo o modelo aqui, para não enrolar muito. Vou criar aqui um novo arquivo. Eu vou chamar, por exemplo, de POST.js. E eu vou criar isso no formato model.exports.recebeFunction. Essa função, ela vai receber aqui, injetado o SQLize e um datatypes. E, basicamente, é isso aqui, ó. Aqui dentro, eu posso criar aqui uma constante. Que eu vou chamar de POST, por exemplo. Que recebe um SQLize.define. Então, esse método vai definir para a gente o modelo do SQLize, para que a gente tenha acesso ao banco de dados. O primeiro parâmetro dele aqui é um nome. Vou chamar de POST, no singular mesmo. E vou passar aqui um JSON com todos os atributos dessa entidade. Então, o POST, eu posso colocar que ele tem título. E aí, eu tenho que passar que tipo que é isso. Então, datatypes.string, por exemplo. Essa descrição de todos esses campos aí, tipos, tem tudo na documentação do SQLize. Então, o título, posso ter um conteúdo. Conteúdo. Datatypes. Ficou um ponto e vírgula aqui. Deixa eu arrumar. Datatypes, o conteúdo a gente pode colocar aqui é text, por exemplo. E a gente pode ter uma imagem. Que é do tipo datatypes.string também. Então, com isso, nós temos aqui a definição do modelo. Está faltando uma coisa importante aqui ainda. Que é o fazer um return. Desse post. Se não, eu não consigo fazer a leitura desse modelo dentro do index aqui. Então, voltando aqui ao app. App não. Vamos pegar isso direto na controladora. Não, não. Estou pulando um passo importante aqui. Então, nós definimos o nosso modelo. E esse modelo, é importante que a gente faça a sincronização com a nossa base de dados. Então, eu tenho aqui, por exemplo. Vou pegar a primeira dependência. Const. Eu vou chamar de models. Require. E aqui está uma coisa interessante. Eu vou passar aqui ponto barra, porque é algo local, né? Não há biblioteca do próprio node. E eu vou pegar a pasta models. Models. E eu vou pegar a pasta. Vou pegar o diretório. Por quê? Se você ler a documentação do node, você vai ver lá que quando a pasta tem um index.js, você pode fazer um require nela, que você vai fazer um require nesse arquivo aqui. E esse arquivo, como eu disse, ele faz a leitura de todos os modelos, fazendo a inclusão nele mesmo. Então, funciona dessa forma. Agora eu tenho acesso a todos os modelos. Então, posso fazer... Eu não vou acessar o modelo, mas posso fazer um models.sequelize, que é objeto instanciado. .sync, por exemplo. E esse sync, ele tem aqui uma promessa. Então, essa promessa, ela vai me avisar quando essa sincronização terminou. No caso, eu vou fazer isso por fora, porque é interessante que o SQLize, ele esteja com todos os pacotes sincronizados, antes do servidor começar a ouvir. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Fazer assim. Deixa eu só identar esses caras aqui. Aí. Então, eu faço a sincronização de todos os modelos, né? Do SQLize. E só depois que eu termino isso, que eu começo a ouvir na minha aplicação. Que eu começo a ouvir na parte 3000 aqui, né? Então, beleza. Então, nós temos o modelo definido. Nós fizemos a sincronização dele. E agora, nós podemos fazer o uso dele. Para que a gente veja esse uso, nós primeiro precisamos configurar o banco de dados. Então, eu tenho aqui na config, que eu falei que reuniria todas as configurações do banco. Nós vamos trabalhar aqui com o banco de desenvolvimento. Então, eu vou passar aqui. Meu usuário é postgris. A minha senha é uma string aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu colocar aspas duplas. Para ele não ficar dessa forma. Aí. Um, dois, três, quatro, cinco. É... Database. Vou colocar outro nome aqui. Posso colocar aqui, por exemplo, o API. Host, como eu estou rodando a minha máquina, é um, dois, sete, zero, zero, um mesmo. E o dialeto, ele vem ali como mais que L, né? Mas eu vou trocar para postgris. Então, eu posso fazer a criação do banco, né? A sincronização. Só que eu não tenho esse banco criado. Preciso ter, ao menos, um banco vazio criado, né? Então, eu vou criar um banco que chama API. Se eu me conectar a ele e abrir aqui as tabelas, não tem nada. Eu posso iniciar esse servidor. Pode ver que ele está rodando em modo debug. Porque nós estamos aqui em um banco de desenvolvimento, né? Então, ele está mostrando aqui todas as consultas, tudo que ele está fazendo. Então, no caso aqui, ele deve ter criado algumas coisas para a gente. Criou a tabela post. E aqui é interessante ressaltar que nós colocamos os atributos título, conteúdo e imagem. Mas ele criou algumas coisas a mais aqui que é padrão dele, caso você não informe. Então, se você não informar, por exemplo, o ID, ele cria um ID sequencial. Se você não informa esses campos aqui de criado e atualizado, ele vai criar os deles aí. E vai gerenciar isso para você. Fica mais fácil. Então, nosso banco já está funcionando. Já estamos conectados a ele. E nós podemos, dentro da nossa controladora, criar, acessar, listar, enfim, fazer tudo isso aí. No caso aqui, eu vou voltar àqueles métodos que estavam ali em cima. Vamos deixar esses métodos aqui. São os métodos da documentação, né? Eu vou exportar isso aqui de novo. Export, recebe, post, controle. Ok. Tudo certo de novo. Então, nós temos aqui o nosso post controller. Está exportando. Eu vou explicar esses dois caras aqui agora que eu não tinha comentado a respeito. O Finder, ele é o cara que ele é responsável por buscar informação, seja para um cara específico, uma entidade específica que você vai fazer isso quando você vai deletar, quando você vai atualizar, ou quando você vai fazer um read, né? Vai ler um cara, né? Você acaba tendo que buscar um cara específico, com ID específico. Agora, quando você quer listar, você faz isso para todos, né? Você busca todos os que estão no banco e mostra para o usuário. Seria esse índex aqui, né? Que é o listar. Então, o Finder, ele tem como objetivo fazer essas buscas. Porque, senão, você fica repetindo a busca em todos esses métodos aqui. E, no caso, a gente não quer isso. A gente quer uma coisa um pouco mais otimizada, né? Então, primeira coisa. Vou pegar aqui. Vou falar que é um constante mesmo. Models, recebe, require, vou pegar, né, uma referência, para barra, barra Models. Eu estou aqui na pasta Controllers, né? Então, na verdade, é um diretório acima. Models. Isso. Diretório acima, Models. Com isso, eu tenho todos os meus modelos. Posso até facilitar a minha vida e pegar aqui, const post, recebe, models, ponto post. Porque aqui a gente vai acabar usando só o post aqui dentro dessa controladora. Então, assim fica mais fácil para a gente. O Finder, como que ele funciona? Ele recebe aqui, requisição, identifier, e se eu estou fazendo essa busca de uma página de index, né? Uma página inicial. E esse aqui é o callback que a gente pode chamar. O que que acontece? Aqui dentro, eu vou fazer minhas buscas. Então, primeira coisa. Se eu estou numa página de índice, que seria, por exemplo, barra Posts, é a página principal, vamos dizer assim. Eu tenho que buscar todas as minhas entidades e exibir para o usuário. Se não for uma página de index, que vai ter lá, barra 1, barra alguma coisa. Eu simplesmente preciso pegar um usuário ou nenhum, dependendo da situação. Então, vamos tratar esses casos. Se, isIndex, pode ver que esse isIndex está vindo ali da minha requisição, né? Quando eu faço uma requisição para uma controladora, o Finder vai verificar essas coisas para mim. Estou fazendo essa requisição de uma página de index. Se eu estou fazendo uma página de index, eu posso pegar aqui, post.findAll. E aqui eu tenho a minha promessa. Eu vou escrever de outra forma essa promessa. Em vez de eu colocar a function aqui dentro, eu vou fazer isso aqui. Que acaba encurtando a sintaxe, né? Isso aqui, se eu não me engano, é uma sintaxe a partir da ECMA 5 ou 6, não lembro. Mas você consegue fazer isso aí. Então, aqui dentro, eu tenho acesso a uma variável posts, que em teoria tem todos os meus posts. Então, Finder, ok. Se é index, eu pego todos. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou colocar na requisição. Só que para colocar na requisição, eu não preciso fazer isso explicitamente. Eu posso só chamar aqui, callback. E eu passo posts. Então, eu chamo aqui um callback para um objeto que pode ser serializado, né? No caso, o meu conjunto de posts. E pronto. Se não for o index, né? Eu preciso buscar só um. Então, o que eu vou fazer? Post.find.by.id Só que eu vou procurar por qual id. Esse identifier aqui, quando eu não estou na página de index, ele é carregado com id passado na barra de endereços. Então, perceba que essa biblioteca, ela ajuda bastante a você não ficar se preocupando com pequenos detalhes. Ele já faz essas coisas para a gente. Então, identifier.den Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu recebo um post e eu tenho esse post na mão aqui dentro. E nesse caso, eu vou fazer callback para post. Certo? Basicamente, é isso. Se eu precisar de qualquer informação, o meu finder vai pegar e vai resolver isso para mim. Se for uma página de index, eu busco todos. Se não, eu busco para um ID específico. Então, assim que funciona essa biblioteca. Então, vamos lá. Secure, o que ela faz? Ela basicamente vê se você pode passar para o próximo nível. Porque, por exemplo, se é uma API que você está escrevendo e que você precisa de um login nessa API, vamos dizer assim, você vai implementar isso nesse cara. Então, eu posso colocar aqui, false para erro e true, que eu estou liberando o acesso. Então, é erro e se é permitido o acesso ou não. Então, basicamente, eu carrego essas cards nessa callback. E aí, eu posso implementar cada método separado. Por exemplo, o index, ele vai fazer a listagem dos nossos posts, que é a página inicial. Como é a página inicial, o finder vai carregar para mim todos os posts. Então, aqui eu não preciso fazer quase nada. Eu faço data. Aí eu falo que não deu erro. E passo rec.posts. Como que eu sei que é posts? Não necessariamente porque eu passei uma variável que chama posts aqui. A própria biblioteca, ela verifica. Se for uma página de index, ele carrega com o nome no plural. Se não for uma página de index, ele carrega com o nome no singular. É bem intuitivo. E agora eu vou parar aqui o servidor e iniciar de novo. Ok. E agora nós vamos tentar listar esses arquivos. Deve ter esquecido alguma coisa. Vamos ver. Comeback posts. Hack.posts. Falso. Não me lembro se aqui eu preciso passar também. Vamos testar. Sucesso. Data. Eu não tenho nada ainda. Então a gente pode fazer aqui uma inserção. Só para a gente testar essa API. Imagem. Aqui eu posso passar as funções aqui do SQL. E pronto. Vamos testar novamente a API. Então aqui. Sucesso. Aí de um. Título. Tudo certinho. Todas as informações do nosso post. Nós podemos agora implementar outros caras aqui. Não sei o que ele está passando. O Finder está funcionando já também. Posso pegar o HID, por exemplo. Vamos fazer o HID. O HID ele pega um cara em específico. Então um cara por aí de... Só que o nosso Finder já fez isso. Ele está fazendo isso aqui. Então aqui o que a gente precisa fazer. Data. Vou passar aqui que não deu nenhum erro. E Hack.post. Que é o cara que a própria biblioteca injeta para a gente. Então, como eu disse. Se nós estamos em uma página de index. O cachorro começou a latir. Se nós estamos em uma página de index. Nós carregamos posts. E se nós não estamos em uma página de index. Nós carregamos um post específico. Então nós podemos testar isso. Como que é a sintaxe. Para acesso. A um cara separado. Nós podemos colocar aqui. Barra. Um. Por exemplo. E fazer um get. Pode ver que ele. Ao invés de ele retornar. Que é uma lista. Ele retorna um único objeto. Eu posso tentar. Para um cara que não existe também. Dois por exemplo. Aí ele deu sucesso. Mas a data aqui está como null. Que esse cara não existe. Eu poderia até. Fazer uma tratativa. Para que ele retornasse erro. Quando ele não encontrasse. Mas por enquanto. Não vamos fazer isso. Então nós temos aqui. A listagem. Um cara específico. Nós podemos agora. Criar via API. Um post. Como seria isso. Nós podemos. Fazer o seguinte. Ah. Esqueci de uma coisa importante. Ó. Na nossa app. Nós temos que fazer uma configuração. Via Body Parser. Para que a gente tenha acesso. Ao corpo da requisição. No nosso Midware. Então vou fazer aqui. Body. Parser. Recebe. Recebe require. Body. Parser. E eu vou fazer a configuração. Da nossa app. Então vou fazer aqui por exemplo. App. Use. Body. Parser. Ponto. Json. Com isso eu permito. Pegar informações aí. Do corpo. No formato. Json. Então com essa configuração feita. Do Body Parser. Nós podemos. Pegar aqui. Nosso post. E eu posso falar que esse post. Ele é todo o corpo. Da minha requisição. É claro que aqui. Eu poderia fazer algumas. Validações. Desse conteúdo. Mas como eu estou fazendo aqui. Em ambiente controlado. Eu vou fazer somente. Dessa forma. Então com as informações do post. Eu posso fazer. Post. Ponto. Eu vou colocar P aqui. Se não vai. Colidir com a minha. Com o meu modelo. Então post. Ponto. Build. E aqui para o build. Eu preciso passar o post para ele. Ponto. Save. Ponto. Então aqui. Eu tenho. O retorno. Que qual que é esse retorno? É o próprio post. Então aqui. Como eu estou no escopo menor. Eu posso colocar post de novo aqui. Não tem problema. Para avisar o usuário. Eu posso chamar aqui. Data. Sempre o último parâmetro aqui da API. É um callback. Então eu vou chamar. Data. False. E eu vou passar aqui o objeto. Para ele. Então eu vou retornar. O próprio post. Que foi criado. A gente pode testar isso já. Então aqui no caso. Eu vou pegar a rota posts. Só que eu vou fazer um post nela. O tipo é application. Json. E aqui eu vou passar. O nosso post. Isso aqui seria o corpo da requisição. Que você está fazendo. Na sua. Aplicação. Mobile por exemplo. No caso do Angular. Você tem o $HTP. Você faria um post. Usando ele. No caso que eu vou fazer. Via. Poster. Que é o complemento. Que eu uso. Para fazer essas requisições. Então isso aqui tem o título. Vou colocar aqui. Via API. Isso aqui tem um conteúdo. Eu coloco. Qualquer coisa aqui. E tem uma imagem. Pode ser qualquer coisa também. Então feito isso. Eu faço um post nessa rota. Então sucesso. Ele me retornou aqui. O ID 2. Que é o segundo post que eu estou criando. Via API. E aqui o conteúdo. E a imagem. Posso ver isso. Refletindo na minha base de dados. Aqui. Nessa linha. Como eu disse. Esse ID aqui. É auto incremental. Pode ver que ele está como serial. No post gris. E o criado em. E atualizado em. É gerenciado pela própria. Biblioteca do SQLize. Então. Veja que. Você misturar o SQLize. Com essa biblioteca que faz API. É algo muito interessante. Eu poderia por exemplo. Fazer. Vários níveis. De acesso aqui. E colocar que um post. Tem comentários. Por exemplo. API. Ela. Consega. Consegue lidar com isso também. Mas como é um vídeo. Muito longo. Eu vou acabar. Não fazendo isso aqui. Mas é possível. Faltou alguns caras né. Editado. O editário. O deletar. No caso. O editar. Ele vai usar. O nosso finder também. Porque. Vou editar um cara específico. Então. Um cara que tem um ID. Então. Vou usar o finder para isso. Então. O finder. Ele sempre vai ser chamado. Secure. Ele sempre é chamado. E esses caras aqui. São chamados. Conforme. É. A rota que a gente acessa. E o verbo que a gente usa também. Porque algumas rotas. Elas colidem. O que difere. São os verbos. Posso fazer essa deletar aqui. Rapidão. Essa deletar. Ela também vai utilizar o finder. Então. Pode ver que os métodos. Serão muito pequenos. Porque é pouca coisa mesmo. Que a gente vai fazer. Então. Post. Destrói. Que é o método que a gente utiliza. Para deletar. É. Entidades. Né. Usando o SQLize. E aqui. Vou passar um JSON. Com um where. Então. Eu tenho que deletar. Com base em alguma informação. Então. Vou falar. Com base. No ID. É. Na verdade. Eu não precisaria nem fazer isso. Porque como o meu finder. Ele está trazendo uma entidade. Eu posso fazer. Post. Ó. Var post. Recebe. Rec. Ponto post. Porque o meu finder. Ele está injetando. Esse post. Na requisição. Então. Quando a requisição. Chega aqui. Para mim. Eu posso fazer um destroy. Ponto. Dan. E aqui. Eu tenho. Um callback. Para o usuário. Eu faço data. False. E passo a mensagem aqui. Sucesso. Por exemplo. Ok. Então. Com isso. Eu consigo deletar. Uma entidade também. Deu um erro aqui. Vamos ver aqui. Erro de sintaxe. Dan. Eu preciso receber um parâmetro. Né. Preciso receber um parâmetro aqui. Mas tudo bem. É. Eu teria que colocar entre parênteses. Se eu quisesse deixar vazio. Mas. Tá bom. Então. Vamos usar aqui. O nosso poster. Eu vou fazer aqui. Porque eu quero apagar o post 1. Então. Aqui eu tenho o verbo delete. Eu vou rodar. Falou. Sucesso. Código 200. E a mensagem que eu coloquei em data. Era simplesmente sucesso. Posso ver isso no banco. Novamente. Que agora eu tenho só o post número 2. Então. A implementação desses métodos é muito pequena. Você faz a consulta sempre no Finder. Esse cara você não precisa obrigatoriamente usá-lo. Mas é interessante. E as demais funções você usa a consulta que foi feita aqui. Então. Bem interessante. Para a construção da API. Então é isso. Esse vídeo fica por aqui. E no próximo vídeo que eu vou fazer sobre Ionic. Eu posso mostrar uma aplicação consumindo uma API nesse formato aqui. Provavelmente eu vou usar até esse mesmo código lá. E é isso. Valeu pessoal. Tchau. Tchau.